Salve meus criados do canal Longe RP mais um vídeo pra vocês e velho, de verdade, nesses últimos dias o que mais teve de comentário nos vídeos foi o seguinte Paulo Linho e Bagual, quando vão se encontrar, não sei o que, Bagual já encontrou o Paulo, é o que mais teve de comentário, tá ligado? Porque a gente sabe, né, na Ciso passada e, pô, velho, uma das amizades que mais fortaleceu, uma das duplas aí, foi o Bagual e o Paulo, tá ligado? Principalmente porque o Bagual era o gerente lá do Beco, o cara mandava em tudo e foi sensacional, né? Nesse começo de Ciso aí, rapaziada, não tinha se encontrado ainda, se encontrou hoje e logo após então, o Paulo resolveu marcar uma reunião com o Bagual a sós, os dois aí, sozinhos, sem ninguém pra intervir Então vamos ver essa reunião, não assisti ainda, eu vou assistindo com vocês, então se inscreve aqui no canal, deixa o like, um abração do Lorde, fico com Deus e tamo junto, é nóis! E aí, galera, fica aqui a galera, rapaz, é claro que dica, tá louco? Váguas me ligando Quem? Alô? Alô, amigão? Fala, madrão! Cara, eu salvei como Bagual, que loucura! Como é que o Bagual tá me ligando? Caralho! Que é isso, cara? Tá confundindo o nome do Paulo? Jamais! E aí, majestade, foi a boa! Me desculpa! Tá ocupado? Que doideira! Mano, me ligando em casa! Não, eu bati aqui pensando que era a vida! Queria marcar um encontro com você, cara, só! Mas quando você estiver disponível! Manda logo aí! Quando você estiver disponível! Eu sempre tenho um tempo disponível pro senhor! Só mandar que eu broto aí! Tá, me encontra no estádio, então! Estádio qual deles? O estádio da cidade, perto do lixeiro! O Maze Bank Arena, o grandão? Isso! Fechou! 5 mil tolá! Ai! Quase morri! Achei que você era o taquicista! Falei, ora, ora! Bagual, carrara! Complicou! Não, não, patrão! Aqui estão... Já está de carrão adquirido ou roubado? Tudo produto de furto, patrão! Um dia após outro dia! Um dia após outro dia! Mas eu preferi a residência, né, patrão? Que a residência é a segurança da gente! Primeira casa, depois o carro, né? Verdade! Na vida real! Primeiro você vai no carro, né? O certo não! Mas tem gente que escolhe isso, né? Tem gente que dorme no carro luxo e ainda está na casa alugada! Exatamente! É! Bagual, bagual! Então você está com um grupo aí na cidade? Patrão, fiz novas amizades, mas não pertenço a grupo! Eu fui surpreendido, viu? Depois dessa grande tempestade, caiu um meteoro, né? Xinguiu os dinossauros aqui! Sim! Pessoas de novo! Sim! Eu fui surpreendido, viu? Cada um foi para o lado! É! Até porque eu não sabia do seu paradeiro, rei! Após a guerra, antes do temporal, o senhor acabou sumindo! Tenho certeza que surgiu com tanto dinheiro! Até brindamos! Mas depois daquela ilha não se vimos mais! A gente tirou férias! É! Tirou férias e eu pensei, o Ilzev está aproveitando o din-din! Exato! Cara, eu acho que tudo é na hora certa, tudo é no pensamento certo! Aquele argumento do Red faz sentido! O castelo que constrói rápido, cai rápido! Positivo! Eu gosto de pegar a experiência! E eu estou sentindo que está chegando a hora de fazer revolução de novo, viu? Boa! Boa! Está chegando a hora de fazer revolução de novo! Não vai conhecer o céu quem passar pelo deserto, patrão! Isso! Isso! Essa tua galera é que você está andando? É uma galera fixa? É uma galera como que é? Eu não perguntei muito, mas eu entendo que eles estão hospedados ali perto dos guetos do Lava Jato e eles são tipo uma família do de costa! Eu acho que eles são um grupo do Didi, entendeu? E como a gente já é boa praça um com o outro, a gente dá uns rolês, furta junto e tal! Você tem bebida aí? Tem! Uma coca! Mas é com açúcar! Hum, aí é ruim! Eu sei que o senhor não gosta! Eu criei um grupinho, Bagual! Eu criei um grupinho! É? A princípio... O que era meu plano? Eu ia arrumar um funcionário... Sim! Ia colocar eles pra trabalhar... E ia roubar eles! Sim! Entendeu? Ótima ideia! Diga-se de passagem, né? Todo mundo roubando casa! Se eu arrumar 10 pessoas pra roubar a casa e fazer uma ideia de falsa gangue... Sim! E os 10 pessoas vão trabalhar e eu vou ter o trabalho de 10 serviços... Em tempo de um! Sim, sim, sim! Sim, 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 sim! Só que o grupo foi criando raiz, o pessoal foi se entrosando... Começou a surgir algumas tretas consequenciais... Com o pessoal dos balas... Sim! Tô aí com o pessoal! Ainda tô na dúvida... Do que vai ser disso! Mas tem algumas pessoas ali que eu achei interessante... Prestativas... Eu tô só analisando... Tô só olhando... Tô na crescimento ainda, cara! Fazendo uma grana... O pessoal tá trabalhando... O pessoal tá se unindo... E aí, hoje, né? Te encontrei... Coincidentemente... Falei... Agora é a hora, talvez, de a gente bater um papo... Talvez na hora certa! Sim! Eu fico feliz pelo senhor... Saber que... Já está angariando fundos... E que tá prosperando... E que encontrou... Guerrilheiros... Para levantar essa torre... Não é mesmo? Virou Rodrigo Góes agora? Por quê? Tá falando igual Rodrigo Góes agora? Não! Nem sei quem é Rodrigo Góes! E logo após então... O Paulinho acabou perguntando o Bagual... Para ele contar o que ele anda fazendo aí... Nessa season, né? Já que eles se encontraram pela primeira vez no dia de hoje... E não sabem o que um ao outro aí... Estão fazendo... Mas então... Eu queria saber o que você anda fazendo mesmo... Saber como tá a tua situação na cidade... Contar um pouco da minha... Padrão, eu vou ser sincero pra ti... Eu sou tipo o White Wolf, né? O cabeludo da madrugada... Eu não espero chover para encher o pote d'água... Então o que eu tô fazendo? Tô fazendo uma base financeira... Eu tenho mão de obra qualificada... Você sabe que eu não me mexo pra trabalhar... Então eu fiz uma base de 100 mil... Botei na conta... E agora eu tô agariando alguns cartões... Alguns materiais... Pra revendê-los futuramente... E... Tô vivendo... Um dia por mês, né? Não tô planejando nada... Criando a base, tá certo, tá certo! Uma base sólida... E pronto... Não tô desesperado pra nada, entende, chefe? Eu acho que a gente tem que aproveitar o processo... E aos poucos... Os caminhos vão se abrindo... Não sei se o senhor tá falando... Mas eu não te escuto... Tô ouvindo ele... Alô? Não te ouvi, patrão... Oi, tá ouvindo agora? Eu quase fui e voltei... Você ouviu o que eu falei... Ou não chegou a ouvir minha... Escutei, escutei... Eu citei que eu também tô construindo a minha base... E tô analisando... Dando uma olhada... Como é que é o pessoal da cidade... O que vai ter de novo... O que não vai ter... O que a gente tava acostumado... Vai ter que desacostumar... Certo... E agora eu estou com essa nova... Etapa aqui do Paulo Pliniel... Eu conto isso pra todo mundo, cara... Eu só não falei isso aqui pra você... E pra mais algum... Até pro Red eu falei... O Red tava acreditando... Aí depois eu zoei ele... No quê, patrão? Acho que importou o que você falou... As pessoas acham que eu sou o filho do Paulo... O Paulo Pliniel... Ah, mas... Que merda de filho do Paulo, cara... Tô um bocó, né... Eu sei que é tu só pelo cheiro... Se tu falasse pra mim que tu é filho do... Do Paulo, eu ia dar... Mas cheirar do teu cangote... Eu já ia saber que é tu, cara... Ah... Isso aí... Isso aí tem que... Só pros distantes, né... Não vai acreditar nesse... Mesmo com esse teu cabelo de... De gaúcho emo... Dá pra ver que é você, né... Pelas feições... Gaúcho emo... Aí cê foi específico, viu... Você fez a autobiografia agora, hein... É... Tá com 100 mil na conta já? Sim... Caramba, cara... Eu tô com 280... Boa... Mas é a gangue que tá fazendo... Aí que é bom... A gangue é boa... A galera é boa... É... A galera é boa... Galera é proativa... Galera é boa... Galera é proativa... Galera faz acontecer... Né... Tem que dar uma enxugada depois... Que é sempre quando um grupo assim... Tem um pessoal mais proativo... Tem um pessoal que é mais... Mais tanga frouxa... Mas faz parte, né... Sim... Mas vai conhecendo pessoas também... Isso tem um lado positivo, né... Sim... 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 Um grupo pode surgir... Eu vou sugerir um negócio aqui... Ah... Pra gente começar... Só visualizar... Quais são os negócios... Que estão tendo na cidade... Tô pensando em algo diferente... Sabe? Não quero voltar a fazer a mesma coisa... E... Algo diferente... E agora é a oportunidade... Já que não tem nada... Exato... Exato... Até porque nós tiramos leite de pedra... No verão passado... Não tinha produto qualificado... E a gente fez chover, patrão... Vamos ser sinceros... Vamos pegar essa conversa de agora, então... E vamos colocar ela em atividade... Começar a analisar na cidade... E pensar em algo... É... E após o Paulo então revelar que está querendo criar um novo negócio... E nessa nova Cisio, né... O Bagó acabou dando uma ideia... Muito boa... De um novo negócio que eles podem estar criando... Eu até teria uma... Uma... Uma ideia... Mas... Não sei se seria o momento... Qual? A gente sabe que está todo mundo roubando casa... E... Tem um... Um desmanche bem... Fuleirinho aí... Acho que podia... Aprimorar isso... Essa ideia... Dá pra olhar... Dá pra pensar... Porque dá dinheiro esse desmanche... Mas ele é fuleiro... Tem uma lavagem aí também... Mas eu estou achando que tem dono... Ah... Já me falaram também da lavagem... Mas eu acho que a lavagem... O pessoal está... Botando a mão de obra mesmo... Acho que não acredito que esteja ainda... Uma fábrica... Ou uma organização especializada... A gente pode pensar em algo... Exclusivo também... Algo que nunca teve... Imagina? Sim... Um negócio que nunca teve... Eu vou te falar... Um dia ainda... Eu vou vender granada na cidade... Você vai ver... Granada... Imagina só... Muito melhor que monotove... Tacar granada... Granada explosiva... Vai ser extremamente caro... Imagina? Sim... Bom... Acho que é essa conversa de primeira... Pra gente parar... Pensar... Cada um vai... Vai dormir hoje... Com a cabeça... Fretando... Imaginando... Pensando... E depois a gente tem outra conversa... E ver o que que... Que que dá pra começar... A tomar de atitude... Que tal? Positivo, patrão... Eu vou dizer uma coisa... Não... Não... Não se preocupe comigo... E... Se precisar... De mim... A única coisa que eu tenho pra oferecer no momento... É a minha lealdade... E mão de obra qualificada... Boa... Digo mesmo... Mesmo... Menos... Menos... Obra qualificada... Isso aí eu não faço não... Mas tem ideias... Mas tem ideias maravilhosas... E quando se junta... É que dá a mistura certa... É isso... Pensa lá então... Que eu vou pensar um pouco também... Certo... E a gente depois se encontra novamente... E debate isso daí... Boa sorte, meu amigo... Valeu, Bagual... Um abraço... Um abraço... E lembre-se... Ixi... É fazer mais uma cena aqui... Mas o carro tá trancado... Vagabundo... Então acabamos de ver a primeira reunião entre o Paulinho e o Bagual... Eles tinham se encontrado mais cedo... Porém... Foi algo rápido... Só se encontrar mesmo... Não falar nada... E logo após então... O Paulo acabou aí... Se encontrando aí com o Bagual... Nessa reunião aí... Pra falar então... Sobre negócios... Eles não tinham se encontrado até então... Tá ligado... Até muita gente nos vídeos... Velho... Deixa o vídeo comentário... Ah, cadê o Bagual... É... Se encontrou com o Paul... Não sei o que... Né... No Comedicisio... Ele não deixou mais as lives gravadas... Né... Até respondi um comentário em relação a isso... Ele não tá deixando o Void salvado... E como tava ainda com o Medicisio... Eu tava deixando aqui... O que eu utilizo aqui... Dois computadores... O outro aqui tá ruim... Aí eu acabei deixando as lives aí... Normalmente gravando... E como tava cheio de lives... Não tinha como aí no começo... Né... Tanto na outra... Se eu trazia muitos tipos do Bagual... Em primeira mão... Porque eu deixava aí... Sempre gravando a live dele... Porque normalmente ele não deixava aí... O Void salvo... O Medicisio então... Ele não tava deixando o Void salvo... Veio salvando a gente de hoje... Por isso aí... É... Que eu não tava trazendo muitos... Por exemplo pra vocês... Mas também o Bagual estava mais farmando... No Comedicisio, né... Então tem essa questão também... E acabei então que... Ele aí... Se encontrou com o Paulo, né... Então foi uma reunião muito bacana... Onde... Pô, velho... Tem tudo aí, né... Pra dar certo... O Paulo já deixou claro aí... Que ele vai fazer uma revolução... Ou seja... No caso ali... Ele vai fazer tipo o que o Red fez na Grota... Na Cisio passada, né... Que foi ele... Ele... Ah... Mandou todo mundo descer... E vai montar novamente... Vai chamar alguns... E outros não vão voltar... Vai chamar outros aí, né... É... Até mesmo me dar gangue do ovo... Pode ser que ele se chame também... Então acredito que vai ser a mesma coisa aí... Que o Red fez, tá ligado... No meio da revolução mesmo... Na minha opinião... É interessante isso, tá ligado... É interessante isso... Porque o público pediu... Pra não voltar aí com as mesmas pessoas... Entendeu... Então é isso... Vamos aguardar... É... A primeira reunião foi mais falar sobre isso... Ver o que um ou outro aí... Tá fazendo na cidade e tal... E também entender o que eles podem estar criando aí... De novos negócios aí... Na cidade, né... Inclusive o Bagual já deu a ideia do desmanche aí... Pode ser uma boa ideia... Não sei se tem alguém mexendo... Já com desmanche ou algo do tipo... Eu sei que tem sim aí... A gente mexendo com a lavar... A negócio de lavar dinheiro, né... Eu vi que foi o Coringa... Ele criou um novo negócio aí... De estar lavando dinheiro... Então já tem aí uma pessoa assim... Cuidando disso... E algumas pessoas falando sobre... Algumas pessoas aí... Que tá mexendo com desmanche... Mas não sei exatamente se é... Verdade, né... Vamos aguardar então pra ver... O que vai rolar... O Bagual aí... Acredito que essa semana mesmo... O Paulo deve colocar o Bagual aí... Na gangue do UF... Pela conversa, né... Claro que ele não vai chegar assim... Colocar nada do tipo... Não... Já primeiro tem que aí... Pensar em algo do tipo... Tals... Tem que raciocionar aqui... O que vão fazer daqui pra frente... Pra realmente colocar em prática... E outra questão também, velho... É que tipo assim... Muita gente... Ah... O Bagual... Rapaziada... É o seguinte, velho... Na moral mesmo... Ele não é por nada não... Mas em qualquer faca... Que o Paulo criar hoje... Se tem uma pessoa que eu não imagino de fora... É o Bagual... Porque velho... É muito prestativo... Ele é a cara aí do Paulo... Tá ligado... Porque o Paulo precisa... Ele tá de junto... Até mesmo se o Paulo estiver em off... Porque a gente sabe que o Paulinho... Tem muitos a fazer de fora... O Paulinho tem que gravar vídeo... Tem essa questão, né... Por isso até mesmo que ele faz muito hora de live... Então o Bagual é um cara que tá sempre presente ali... Que o Paulo pode sossegar a cabeça dele... E o Bagual vai estar cuidando de tudo... Então... O Bagual é um cara que... Hoje em dia... Eu não me vejo aí... Se o Paulo criar uma faca aí... Fixa... O Bagual de fora... Tá ligado... Vindo de alguns dos melhores gerentes aí... Do Complex... Então é isso... Deixa ao ponto de vocês o que aí... Eles podem estar criando aí... De novo negócio na cidade... Coloquem nos comentários ao ponto de vocês... Que pode estar ajudando aí o Bagual e o Paulinho... Fica com Deus... Um abraço do Lorde... É nóis...